Vídeo de hoje nós vamos ver quantas bolas de sinuca são necessárias para parar um tiro de vários calibres. Estou aqui com o meu parceiro Andrei, portal armamentista. Vamos juntos. Vai fornecer os armamentos para esse vídeo de hoje. Estamos aqui no clube de tiro atibaia. Estamos aqui com as nossas bolinhas. Não só vamos saber quantas bolinhas são necessárias para parar um tiro, como o que tem dentro de uma bola de sinuca. Porque eu nunca vi uma bola de sinuca por dentro. Você já viu, Renan? Você já viu, Andrei? Eu não faço a menor ideia. Será que ela é maciça desse material? Eu acho que não. Vamos descobrir. Tem um fuzil aí. Vamos dar um tiro dela de fuzil. O que será que vai acontecer? Vamos começar com o mais fraquinho, né? Bora. Vamos começar com o que? O 3 oitão? 22. O 22 não vai fazer nada. Vamos pular o 22. 3 oitão direto? 3 oitão. 3 oitão. O Andrei já deixou no jeito aqui. 3 oitão. Pontinha de chumbo pintada. Rojival. Você que fez essa recarga aqui? Eu que fiz. 4 grand de 219. Ponta de 158 grand. Então vamos lá. Temos que trazer uma mesa aqui um dia e jogar se nunca com o revólver. Deve ser divertido pra caramba. De primeiro, hein? Acertou, eu nem vi. Estou vendo um pedaço de bola aqui, ó. Nossa, olha só que da hora. Parece aqueles chicletes. Olha, o que é isso? É um mármore? Nossa, tem um cheiro esquisito. Tem cheiro de resina de prancha de surf. Parece um monte de material prensado aqui, né? É, é reciclagem, ó. Quando você joga as coisas fora, vai pra fazer bola de cima. Varou só essa, né? Até pra ver aqui, ó. A gente vai ver na câmera lenta que o tiro bate e quebra ela, ó. Eu acho que ele nem vara. Ele bateu, penetrou nela. Provavelmente ela expandiu, empurrou todas as outras pra longe. Foi bem uma tacada mesmo, né? A hora que bateu aqui, as outras. Vai jogar bilhar com revólver? Cada tiro é uma tacada. Você perde uma bola, mas... Olha só que da hora. A gente acabou de ver os estilhaços de chumbo aqui no pano, ó. Será que pegou na base? Desceu um pouco isso aqui? Pode ser. Vamos ver. Tá na hora de chegar, de tentar dar de Sherlock Holmes aqui e assistir o que realmente aconteceu. Nossa, pegou bem centralizadinha. Olha como ela rebenta. Olha esse freio aqui, ó. Nossa, o primeiro frame do contato, você vê o chumbo ali pra todos os lados, ó. E ela divide igual a mexerica, até a cor, ó. Próximo eu vou filmar ainda mais lento pra gente ver esse impacto no maior detalhe possível. Já foi bem legal essa aqui. Seguindo a ordem, o que a gente tem aqui de próximo, Andrei? Vamos de ponto 40? Bora. Pra ver o estrago da 40, vamos lá. Mesma ponta, chumbo pintada. Isso aqui não é o Gival, né? Ela é... Cone truncada. Cone truncada. Isso. Vamos ver, essa aqui é pancada. Aumentei pra 10 mil frames por segundo quase duas vezes mais. Consequentemente, a gente vai enxergar mais lento pra gente conseguir ver melhor esse impacto inicial. Andrei, passa as honras pra nós. Opa! Acertou, peraí. Acertou a mesa. Essa mesa tá indo pra isso. Vai, vai, Zul. Aê! Boa! Moeu a bolinha. Eu vim de longe, só os... Olha só. Mesmo material dentro. Olha o tanto de... Caramba. Estilhaço. Bom, essa literalmente... Moeu a bolinha. Os maiores pedaços que a gente encontrou foram esses aqui, ó. Ponto 40, né? Explodiu. Agora a gente vai assistir só 10 mil frames na câmera lenta. Chega aí. Caraca, olha a diferença do tamanho dos pedaços, né? Da 40 para o 38. E olha só. A amarelinha ali sai e não pega nela. E olha o 2, ó. Dá pra ver certinho, então. É, verdade. Doizinho voando. Pô, tô achando que a bola de sinuca... Nada que a gente tem aqui hoje vai varar duas. Você acha? Acho que não. Quando a primeira recebe impacto, ela já... Bom, se tem alguma chance de alguma arma varar duas... É o T4, fuzil 556. Agora o negócio vai ficar feio pra essas bolinhas. E esse vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela Bang Energy Drink, nosso patrocinador oficial aqui desse canal. Faz esse energético maravilhoso que vocês já estão cansados de saber o quanto é bom, que não tem carboidrato, que não tem caloria, que não tem corante artificial. E caso você não saiba, todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da Bang com esse meu código que está aparecendo aqui embaixo na tela. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal, esses testes caríssimos só são possíveis graças a Bang. E é isso, vamos voltar pro vídeo e terminar de meter bala nessas bolinhas de bilhar. Bora! Vamos com as suas honras, essa, vai. Pra quem não viu ainda, esse aqui é o T4 da Taurus, todo customizado pelo Andrei, o dele, né? Isso. Você mexeu. Bonetinha 1x8, com um tirinho desse de precisão assim, é bem facinho. Esse aqui, até 10 mil, vocês vão ver a velocidade que vai ser, meu, vai passar um risco ali na tela. 3 mil pés por segundo, né, o projétil, a saída. É. Bem rápido. Então, ou seja, a cada 3 frames, ela vai andar 30 centímetros. Como a imagem tá fechada aqui, vai demorar 3 frames do momento que ela entrar até ela já sumir ali. Fechar aqui. Isso, pra baixo aí. Acabei a bolinha. Pera aí. Acho que assustei. Sumiu. Caraca. Será que pegou em cheio? Se pegou, pegou. Porque eu já tô vendo o pedaço dela aqui. Novamente, parece que quebrou, né? Que partiu. Vamos ver na câmera lenta, senhor? Em pedaço, só sobrou esses dois. E olha que bacana, você olhar as outras bolinhas ficaram mais no lugar do que os calibres de arma curta. Porque ela é muito mais rápida. Vamos assistir na câmera lenta, mas já tô vendo que bolinha de sinuca é uma coisa blindada, hein? Você pode fazer um colete aí, viu? Bora, não se não me ensinar, hein? Nossa senhora, mano. Explode a bolinha, olha. Nossa, mas a explosão é... Se pôr rápido, não dá pra ver a direção. É. Mo... E o engraçado é que aqui você vê um monte de pedaço e lá a gente não acha nada. É. Porque aqui parece que aqueles ali tão voando mais devagarzinho no final, mas tá voando muito rápido. E até a segunda bolinha ficou quase no lugar, ó. A amarelinha, ó. É. Ela recebe tanto impacto de uma vez. E aí, quer dar mais um? Repetir esse daí pra ver? No meio? Vamos. Um pouquinho mais baixo. Tá bem no meio, vê se conseguimos varar pelo menos dois. Deu pra ver que o projeto desviou um pouco, mas ficou sensacional, hein? Até que deu pra ver, né? O vulto ali do cinco, cinco, meia. É, também não tava com muita precisão aqui com o apoio que eu tava. Isso aí, tu vai ficar melhor. Agora foi. Nossa, o eco que dá aqui é... Pela câmera o pessoal deve sentir um pouco. O tanto que você treme. Tô tudo, velho. Isso que eu tô de agafador, ó. Nossa, ó. Olha o verizona, imagina, velho. Uma bola. Ó, parece que pegou outra, né? A gente já tinha tirado em marrom. Acho que foi na preta, não foi? Eu tirei na preta, mas em outro, eu acho que chegou a varar duas, porque a gente não tinha tirado em nenhuma marrom, ou pelo menos não me lembra. E o legal é que novamente desintegrou, dá uma olhada. Não tem um pedaço de bolinha aqui. Na laranja eu até vi uns pedaços. Essa. Nossa, bem no meio, olha. Nossa, exatamente no meio. Nossa Senhora. Ó, pegou a marrom ali, hein? Pegou? Ó, a segunda era a marrom, ó. Ela era a vara preta e olha só o pedaço da marrom quebrando ali, ó. Ah, dá pra ver até o número de novo, ó. Olha lá o número. É, o cinco. Bola cinco ali girando. Então, ó. Se for um cinco, cinco e meia, você precisa de duas pra estar protegida. Olha que imagem. Nossa, que explosão. Nossa, uma explosão é como se fosse que tivesse um explosivo lá no centro da bola, né? Muito legal. Bom, agora vamos dar aquela tacada final, Andrei? O gran finale. O gran finale. Agora a gente vai dar aquela tacada que você vai abrir o jogo. Vai dar aquela explosão, sabe? Quando você vai começar, você quer espalhar as bolas. Aí, aqui na Sinuca Barone Lab. Olha o taco aqui, ó. Olha o taco. Bora, balote. Ah, é balote? Balote. Vai lá, vai lá. Eu? Faça as honras. Fechou. Então, eu vou espalhar as bolinhas pra gente. Se quiser, pode jogar direto na câmera e fechar a telha já era. Aí, só fechar a telha. Isso. Prontos? Vamos começar o jogo? Olha onde foi parar. Nossa, eu vi uma verde voando uns 25 metros pra lá. Qual que era a que tava na frente? Era uma vermelha, né? Era, né? Era porque ela não existe mais. Nossa, olha os estilhaços. Vamos ver na câmera lenta logo pra saber o que aconteceu. Olha a distância que a gente tava. É, eu acho que pegou meio baixo. Vamos ver. Nada, bem no centro. E olha a bucha vindo atrás, que legal. Nossa senhora. Ô, moeu. Olha só. Tipo, o balote e a bola que acertou, elas somem do planeta Terra e tipo, as outras, ó. Nem dá impacto. Olha o pedaço da mesa saindo lá embaixo. Nossa, é verdade. Parece uma shuriken ali embaixo, ó. Dá uma olhada. E aí, sobrou umas bolinhas. Sobrou. Bora dar uma abaixadinha assim pra ver se voa bolinha lá em cima do morro agora? Vamos. Bora. Aí, baianinho, você tem que vir jogar sinuca aqui com a gente, pô. Aqui, ó. Shuriken que a gente tava vendo na câmera lenta. Olha isso. Meu, engraçado. O balote pegou bem no centro da bolinha que tava aqui e ela sumiu do planeta Terra. O que será que fez isso aqui? E olha a marca provavelmente do chumbo. Nossa. O pedaço aqui, ó. Deu aquela derretida na primeira, sabe? Aham. Ó, começaram com 15 bolinhas. Aham. Sobraram 4, 8 bolinhas. É isso que tem. Vamos finalizar, então. Acabar com essas bolinhas. Aquela última cena extra pra quem chega aqui até o final, mais uma sapecada. Pronto? Podemos ir? Sim. Nossa senhora. Ó, pra quem chegou aqui até o final e curtiu esse vídeo, a gente tá gravando altos vídeos pro canal do Andrei, de experimento. Coisa que vocês adoram, super câmera lenta, tudo com tiro. Vai lá conferir, tá aqui embaixo no comentário fixado, na descrição. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí